vim aqui trazer mais um vídeo pra vocês verem hoje como que as abelhinhas estão com uma movimentação bem esperta mesmo, estão muito ativas hoje ó, todas trabalhando, eu coloquei alimento pra elas aqui que é cera de ápice, tem cera de jataí, de abelha sem ferrão junto ali, e elas estão pegando aqui gente, tá feio, não chove, faz mais de 90 dias que não cai água, tá muito ruim, pé de limão, começando a florir e não tem água, a gente molha, mas não é a mesma coisa da água, da chuva as abelhinhas estão todas ativas, olha lá minha gatinha, paçoca, essa é a paçoca eu vim mostrar pra vocês umas plantas também, aqui é um pé de artigo 1, foi plantado, esse pé de limão aqui tá feio, acho que deve tá doente, mas a gente tá voando, ele tá voltando a brotar, vamos ver mostrar pra vocês, aqui ó, um enxaminho que eu trouxe na mata hoje, como que elas estão ativas, estão bem, um enxaminho muito forte, eu vou passar ele numa caixinha, assim que eu for passar eu faço o vídeo pra vocês verem aqui ó, estão bem mesmo ativa hoje muito bonitos os enxaminhos tô alimentando elas, aqui vou mostrar o pé de olhos por nobres que tá cada vez mais bonito, só que tá precisando de chuva aqui é outra que eu trouxe da mata, bem bem forte logo eu vou fazer a transferência pela caixinha aí o olhos por nobre tá bacana ele tem outra de taí forte bem forte essa aqui é as coroas de cristo que elas gostam bastante, ali é outro pé de olhos por nobre que tá bonito o que tá precisando é chuva gente aqui tá feio, mais de 90 dias sem chuva, não chove e não tem previsão meus pingos de ouro estão secando aqui é o ribeirãozinho aqui pega bastante no bari bagre é um lugar gostoso muito bacana aqui eu adoro meu que tal aqui tem bastante planta, tem manga tem pitanga tem as orquídeas que quando começam a florir é um show eu vou fazer o vídeo pra vocês verem aqui é tudo orquídeo uma mais bonita que a outra tem as óticas, tem vários tipos de orquídea é isso aí pessoal um abraço a todos que Deus abençoe a todos vocês tenha uma ótima semana essa semana pessoal eu não vou talvez eu não comente o vídeo porque eu tô precisando ir pra Jaú fazer um exame lá do meu rim que tem umas pedras e talvez eu não vou comentar vídeo de ninguém se der eu comento tá vou deixar avisado pra dizer que eu não sou fiel eu sou fiel sim a todos os meus inscritos entendeu e quem gostou do vídeo deixa um like lá um joinha pra ajudar entendeu e quem não foi inscrito inscreva também que eu retribuo a todos os inscritos só que tem que ser fiel entendeu e eu só vou daqui pra frente começar a comentar vídeos e dar likes pra quem vem no meu canal visitar entendeu porque tem muitas pessoas que só quer like e inscrição vai no canal da gente pede inscrito e na verdade depois que ganhou inscrição não vai voltar mais entendeu eles acham que estão ganhando não estão não estão perdendo porque eu sou fiel tá bom pessoal um abraço a todos que Deus abençoe uma ótima semana